Os meus caros amigos aquário, ora bem, meus amigos aquários, eu já tenho falado noutros vídeos, mas eu vou-vos lembrar outra vez. Espiritualidade. Eu sei, vocês vão dizer, ei Owen, é lá visto outra vez com a mesma conversa, já estamos fartos de ouvir isso. Eu vou dizer outra vez, espiritualidade. Enquanto vocês não se ligarem às energias, enquanto vocês não aprenderem a lidar com esta potencial gigante que está dentro de vocês, a coisa não vai correr bem, ok? Então é mesmo importante que vocês percebam isto. O mundo é feito de energia, ok? Quando nós pegarmos numa célula, nós vamos lá dentro e o que é que nós vemos? Protões e neutrões, certo? Quando nós vamos dentro de um protão e um neutrão, o que é que nós vemos lá dentro? Quarks. Quando nós vamos dentro dos quarks, o que é que nós vemos lá dentro? Lá no fundo, no fundo, no fundo, na última coisinha, o que é que nós encontramos? Nada. Energia, ok? Nós encontramos o vazio que é a energia. E repara, de que é que é feito tudo o que está à nossa volta? De quarks. Neutrões e potões, certo? Então, neste caso, tudo é energia. Se vocês não souberem lidar com a energia, se vocês não perceberem, não tiverem luzes, não experienciarem, não entenderem que vocês têm um potencial enorme nesta área, a coisa não vai funcionar, ok? Por isso, saiam de lá daquelas vossas ideias do, ai, isso é muita coisa para mim, ai, porque isso não serve, ai, porque isso é, como é que é aquela frase? Bruxas, que elas, ai, elas, ai, pera, eu quero distância, não é? Coisa assim do género, ok? Enquanto vocês tiverem este género de pensamentos do, isso é para os outros, não é para mim, a coisa não vai correr bem, ok? Vocês têm um potencial, em termos energéticos, vocês têm um potencial em saber manipular as energias, em poder utilizar estas energias para vocês poderem se sentir bem na vossa vida, para vocês poderem ajudar as pessoas que estão à vossa volta, para vocês poderem ajudar o mundo inteiro e, enquanto vocês não pegarem na espiritualidade, vocês não vão lá chegar. E é isto que as planetas todas vos estão a dizer. Porque, olha, reparem, depois os planetas estarem em cima da constelação de Capricórnio, eles vão passar para a vossa constelação, Aquário. E a partir de Março de 2020, com Saturno em cima, vocês já vão começar a sentir alguma coisa. É importante que vocês perceberem isto. Parem com a cena do, não é para mim, eu não gosto disso, ai que estranho e tal, e comecem a ligar mais à espiritualidade. Só um último apontamento. Ossos, dentes, crânio, coisas duras no vosso corpo. Articulações, coisas assim do género. Estão a ter problemas? Mas, olha, isto é o universo a dizer-vos que a vossa estrutura, neste caso a estrutura óssea, não é correta. Vocês têm que mudar a estrutura. Está tão errada a vossa estrutura, que vocês estão a pesar tanto em cima, que os ossos não estão a conseguir aguentar. Então, a solução é a mesma, e eu volto a repetir, espiritualidade. Aprendam sobre energias. Vão lá para a física quântica, vão para o que vocês quiserem. Peguem na área que vocês quiserem, porque espiritualidade é o mundo, ok? Mas, peguem alguma coisa, comecem por algum lado, desenvolvam essa vossa capacidade e vocês vão ver que a partir de 2020, mas principalmente 2021, vocês vão subir, vocês vão crescer, vocês vão chegar muito longe, vocês vão poder fazer o mundo, ok? Porque, se vocês vão, todos os planetas em cima da Aquária, vocês vão sentir, vocês vão sentir a vossa movimentação, o vosso crescimento, ok? Obviamente que o contrário também é verdade, se vocês não resolverem pegar nesta coisa das energias, depois a seguir também vão sofrer com os planetas todos em cima. Aquilo que os Capricornos estão a passar agora, vocês vão passar a seguir, ok? Lembrem-se disso? Maravilha!